ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Morre mais uma vítima da explosão do cilindro de gás na zona leste da capital. Acidente da rodovia Manuel Urbano deixa cinco pessoas feridas. Bandidos invadem padaria para arrombar caixa eletrônico na zona norte de Manaus. Chuva larga trecho da BR-174, perto de Presidente Figueiredo. E ainda no Dia Mundial da Água, alunos de escolas públicas fazem ação ambiental nas nascentes do Mindu. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Morreu mais uma vítima da explosão do cilindro de gás na zona leste da capital. Era uma mulher que tinha 37 anos. O corpo foi levado para Borba, no interior do estado. O Ildivane Colares estava internada havia duas semanas no pronto-socorro 28 de agosto, com queimaduras em 60% do corpo. A notícia da morte dela deixou ainda mais triste quem ajudou a vítima no dia da explosão. Até agora eu não vou me esquecer. Aquela cena dela, até hoje, que ela pedindo socorro, dando as mãozinhas dela para cima e eu olhando para baixo e eu pegando. Depois eu resolvi pegar ela, que eu fiquei tão apavorada. Quando a pessoa está assim, a pessoa não sabe se vai se salvar. Aí eu voltei e vou pegar ela, vou subir ela pelo muro. Aí quando veio, a pele ia se saltando. Aí depois eu não vi mais nada, queria salvar. O meu filho estava na rua, pensava que o meu filho tinha morrido. Mas graças a Deus o meu filho estava aí sendo salvo. O Ildivane era mãe de Denise Duarte, a primeira das 14 vítimas da explosão do cilindro de gás, a receber alta do hospital. Hoje de manhã, o corpo de Ildivane foi levado para Borba, onde a família dela mora. O Ildivane foi a segunda vítima fatal da explosão do último dia 7. Três pessoas foram liberadas ontem do hospital e outras seis ainda estão internadas. Entre elas, duas crianças em estado grave. Elas estão na UTI do Hospital da Criança. Desde o dia da explosão, a rotina dos moradores do entorno da empresa de plástico não é a mesma. Dona Maria, por exemplo, ainda não superou o trauma. Qualquer barulho que eu vejo na rua, eu já dou aquele susto. E as notícias que vêm, eu fico triste, eu fico abalada. Hoje foi um dia que não foi fácil para mim. Porque eu penso na família dessas pessoas que faleceram, né? E penso também em mim, que poderia ter sido eu ser uma delas. Os moradores que foram liberados do hospital estão abrigados em uma vila. O aluguel é pago pela empresa dona do cilindro que caiu e causou a explosão. Ontem à noite, um homem morreu em um acidente de moto na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a polícia, alguns adolescentes faziam pega e manobras arriscadas em motocicletas. Um deles perdeu o controle da moto, subiu no meio fio, capotou e foi parar 10 metros longe da motocicleta. Wilde Neide Souza, de 18 anos, morreu no local. Um acidente na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba, deixou 5 pessoas feridas nesta terça-feira durante a chuva. Foi no fim da manhã, no quilômetro 15 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Cinco pessoas que estavam nesse carro ficaram feridas, entre elas uma grávida de quatro meses. Ela foi levada para o hospital por motoristas que passavam pelo local na hora do acidente. Essas duas mulheres tiveram ferimentos nas pernas e foram socorridas pelo SAMU. O motorista e outro passageiro tiveram escoriações. Três ambulâncias foram usadas para socorrer os feridos. O motorista era Marcos. Segundo ele, chovia muito na hora do acidente. As cinco pessoas vinham de Manaus e seguiam para a sede do município de Iranduba. Só que o motorista perdeu o primeiro retorno e teve de vir até aqui fazer o segundo. Foi quando ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu no barranco. O carro não chegou a capotar, mas boa parte ficou destruída. A Kombi era usada para transportar produtos cosméticos que seriam vendidos em Iranduba. O acidente foi em um trecho que costuma fazer vítimas quando chove. Já faz tempo que foi feito, né? Então tem muito canto que não tem mais. O amarelo não tem mais. Você vai ter que adivinhar. E quando chove, fica complicado? Chove. As poças, né? Aonde remenda, aí aquelas poças acumula água. Perigo para o motorista? Perigo e muito. E a chuva dessa manhã também causou problemas na BR-174. Um trecho na altura de Presidente Figueiredo alagou. Dona Ivanísia mostra onde a água chegou após a forte chuva desta terça. Ela conta que acordou de madrugada com os vizinhos gritando, dizendo que sua casa estava no fundo. Acordei de bar de água, minha casa entrando no fundo. E eu estou toda molhada, minhas coisas molhou tudo. Este vídeo feito pelos moradores mostra os móveis todos embaixo d'água. E o momento que os vizinhos retiravam tudo de dentro da casa. Os móveis foram todos levados para este barracão que fica na comunidade. E não sou eu não. Se essa chuva continuar, vai largar o resto da casa. Tem que fazer alguma coisa, porque vai mais casa no fundo. Esta outra moradora também teve a casa tomada pela água. De acordo com ela, depois que fizeram um aterro atrás da casa dela, toda a água é imposta nos terrenos mais baixos. Enquanto não tinha essa barragem ali, feito esse aterro, a água era só lá no fundo. Depois que fizeram esse aterro, a água levou a casa da mulher para o fundo. Três horas de chuva foi o suficiente para alagar diversas áreas da cidade. Aqui neste trecho, em frente ao terminal rodoviário, a BR ficou totalmente tomada pela água. Uma fila de carro e carretas foi formada. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia. Bandidos arrombaram a padaria no conjunto Beija-Flor, na zona norte de Manaus. Eles levaram nove mil reais. Pela manhã, dava para ver melhor o estrago feito pelos bandidos. Era cerca de uma e quarenta da madrugada, quando os três suspeitos entraram pelos fundos da padaria. Com uma ferramenta, eles arrombaram a porta da administração. Aqui, eles tentaram desligar o sistema de monitoramento interno, mas acabaram se atrapalhando e desligaram o equipamento errado. E toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Com o maçarico, ele tentava arrombar o caixa eletrônico, enquanto os outros dois recolhiam o dinheiro. Repare que as faíscas do equipamento entraram em contato com produtos inflamáveis, com alto risco de causar um incêndio. Depois de algum tempo, ele desiste e todos fogem da panificadora. Esta é a décima quinta vez que o comércio é roubado. Dois funcionários já morreram por conta de assaltos. O proprietário até pensou em desistir do negócio aqui no conjunto Beija-Flor. É complicado. Seu trabalho, eu trabalho onde? Levaram tudo. Tudo, minha renda, de ontem à tarde, todos tinham, os que tinham dos caixas, arrombaram aqui. Eles não conseguiram levar o que tinha no caixa eletrônico. Eles não conseguiram levar. Mas é complicado. Cerca de nove mil reais foram levados. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Depois de um ano sem ser realizado, o Festival Amazonas de Ópera está de volta. O evento começa no dia 1º de maio. Mais de 500 pessoas vão trabalhar nesta edição. Serão três locais de apresentação. O Teatro Amazonas, palco principal do evento, Teatro da Instalação e Centro Cultural Palácio da Justiça. O 19º festival volta a ser realizado depois de um ano fora do calendário cultural do Estado. No ano passado, o Festival Amazonas de Ópera foi cancelado por falta de verba. Dessa vez, os organizadores tiveram que fazer um replanejamento. Foram reduzidos o período do festival e também o investimento. Nós estávamos acostumados a fazer o festival em três meses. Vamos fazer em um mês. Nós apresentávamos quatro, cinco óperas. Vamos apresentar várias programações e três óperas. Portanto, é um ajustamento necessário. No ano passado, caso o festival tivesse sido realizado, seriam investidos seis milhões. Para se ter uma ideia, dessa vez, o valor caiu para dois milhões. Ao todo, 380 músicos vão se apresentar. São seis atrações nacionais. Das obras que serão apresentadas, duas se destacam. E o festival abre com uma seleção encenada, com troca de cenários, figurinos, de seis títulos que o festival já apresentou ao longo dos anos. Esse ano, o evento levará oficinas e debates para o interior do Estado. Os ingressos custam de R$ 2,50 a R$ 50,00. E podem ser comprados na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela internet. O Festival Amazonas de Ópera vai até o dia 31 de maio. Daqui a pouco, a movimentação no TRE no último dia de agendamento para o cadastro biométrico. E ainda, no Dia Mundial da Água, um alerta sobre a preservação das nascentes do Mindu. É já, já. Apesar do Meco Apesar do Meco Apesar do Meco Obrigado.